Mason James, o explorador mundialmente famoso, está em uma corrida contra o tempo para encontrar o tesouro lendário antes que seja perdido para o vulcão da selva. Quilômetros de floresta perigosa aí. Ai caramba, o vulcão Monte Keyla. Mais alguns minutos e todo o vale pode estar em chamas. Vamos lá, Questor, me dê mais impulso. Parece que saímos do vale. Mas esses zigue-zagues nas montanhas são complicados. Tração extra, agora! Segura firme! Aterrissagem perfeita. Agora, vamos pegar o tesouro. Pedra solta! Cuidado! Tesouro à vista. Quase... lá! O quê? Acabou a estrada. Não está no GPS. Deve ter apagado com a chuva. É muito íngreme para dirigir. Tenho que guinchá-lo. Um... bom... balanço! Agora vamos deixar o motor nos puxar para cima. É isso aí, Questor! Devagar... Muito bem! Conseguimos! Maison, temos que ir se você quiser ir às compras com a gente. Estou indo, mãe! Garoto! Já que vai sair, pode me trazer algo para a próxima aventura? Algo com um pouco mais de... velocidade, mas que suporte o calor. Deixa comigo, Maison James. Maison James Explorador Mundial? Ei, turma! Eu trouxe uma coisinha. Aquilo é um caminhão novo? É muito legal! Sempre cuidando de nossos heróis locais. Vamos ver essas escadas. Não há tempo para isso agora. Temos um incêndio. Hum... Parece que a fumaça está vindo da torre do Banco Central. Acelera! Cuidado! Abra um caminho! Cachorro! Hum... 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 Cachorro! Espero! Hum... 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 Estamos quase lá! É um incêndio! Depressa! Espero que tenhamos chegado a tempo Engatem as bangueiras Peguem as escadas Joguem água na janela superior Estendam a escada Evacuem o andar térreo Há muita fumaça Cuidado! Ufa! Foi por pouco Ei, o que é aquilo? Ilumine-nos em cima É uma criouça Está alto demais para a escada Aguentem firme Vamos tirar vocês daí Peguem a rede Não tenham medo Pulem que pegamos vocês Você conseguiu, Mason James Nós conseguimos, pessoal Bom trabalho Acho que todos nós merecemos um pouco de Chile dos bombeiros Eu tô faminto Atenção todas as unidades Há um incêndio florestal que tá ficando fora de controle Precisamos de todos os veículos de emergência disponíveis Parece que o Chile vai ter de esperar Precisamos chamar todo mundo Há uma nova missão Maison James Explorador mundial Atravessa o famoso Alligator Alley Na Flórida A caminho da Everglades Em busca do lendário jacaré caolho Quando Socorro Socorro, me ajudem Eu tô afundando Caramba Fique calmo Você consegue sair do carro com cuidado? O cinto de segurança tá preso O sorvete tá derretendo E meu cachorrinho tá atrás Sempre tem um cachorrinho Segura firme Vou puxar todos vocês pra fora Uau Socorro Tudo bem Aguente firme Eu só preciso Esse é o segredo Vamos usar a retroescavadeira Aguente firme A terra deve estabilizar a lateral Por tempo suficiente Até puxá-los para fora Devagar Estamos quase Lá Obrigado, obrigado Ufa Qualquer coisa por sorvete Mais uma coisa Isso Agora podemos chegar em Everglades Obrigado, Maison James Agora Talvez eu possa voltar a procurar o lendário jacaré caolho O quê? Eu não posso acreditar O lendário jacaré caolho Azul As lendas nunca param de me surpreender Maison Você viu meu lendário jacaré azul? Eu não vi Mas acho que o Maison James viu Bom, Maison James Pode transportá-lo até aqui Ele precisa ir ao veterinário de emergência Urgente Essa busca acaba de se transformar em Um resgate Venha jacaré Venha jacaré Vamos buscar ajuda pra você Torre de Paris Torre de Paris Aqui é o voo 175 da Air Pierre Estou fazendo a aproximação final Mas não tenho visão Repito Não tenho visão da pista Entendido, 175 Temos um apagão aqui Bem, temos uma tempestade selvagem começando aqui E eu tenho que pousar o avião agora Entendemos, 175 Estamos tentando acender as luzes da pista Negativo, Torre de Paris Com essa tempestade Precisamos fazer o pouso de emergência agora Precisamos das luzes acesas Encontrem alguma maneira Alguma solução Ou alguém Voo 175 É Maison James Maison James Aventureiro extraordinário O que você está fazendo aqui? Vou te contar Durante um café com leite Depois que você descer Como posso ajudar? Hum, você pode acender as luzes da pista Lamento, 75 Mas a usina de Paris foi desligada Você pode acender as luzes da pista Do quanto eu Se eu não achar o aeroporto logo Não sei onde vou conseguir pousar essa coisa Aguenta firme Eu tive uma ideia Ah, espero que seja rápido É arriscado É arriscado Mas se você conseguir voar baixo o bastante Para ver meus faróis Posso guiá-la até a pista Isso é loucura Como você vai dirigir tão rápido? É, moleza Eu sou Maison James Se você está dizendo Aqui vamos nós Você pode me ver um sete e cinco Positivo, Maison James Mas espero que a gente não esteja longe Estamos quase lá Mas tome cuidado com a altitude Ufa, pouso seguro Bem-vindo ao aeroporto Matchbox Viva, conseguimos Conseguimos Merci, Maison James É obrigado em francês Disponha Vamos comemorar Vai ter que ser outra hora A próxima aventura nos aguarda Ufa, são aventuras tempestuosas para uma vida inteira Eu estava pensando em algum lugar mais quente Você merece um pouco de paz e sossego Não tenho certeza se isso vai acontecer Maison James Explorador mundialmente famoso Se encontra em outra situação complicada Enquanto corre pelo deserto Ele é perseguido pela gente maligna Elana Crabtree Codinome A Professora Desista, Maison James O relógio está em contagem regressiva Você nunca entregará esses documentos ultrasecretos a tempo Acha que pode me deter, Crabtree? Me observe Posso ultrapassá-la a qualquer hora, em qualquer lugar Isso é o que você pensa? Essa não As colunas Lá vou eu Isso Bela tentativa, Crabtree Seus tolos Agora sou eu que estou presa Mas Maison James não está livre ainda Quase lá Quase sem combustível Que sorte a minha Um posto de combustível Hora de reabastecer E eu estou com vontade de comer um lanche com café Enquanto isso De volta ao templo Os homens da gente maligna Crabby Tree Estão terminando de limpar a estrada Já estava na hora Eu vou te pegar, Maison James Enquanto isso Tu, 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 tu Tu, tu Hum Será que eles têm aqueles pacotinhos de sementes de girassol? Agora eu te peguei O quê? Acabou o combustível? Reabastecido e pronto pra continuar Agora, vamos entregar os documentos ultra-secretos Um dia eu te pego, Mason James O lanche está pronto, crianças Bem, se a lição de casa do Mason estiver feita Acabei de enviar pra senhora Crabby Tree Vamos tomar um lanche Acho que todo mundo precisa reabastecer Kayla, vamos pegar uns lanches extras Temos muito o que treinar Não posso correr no LeMet Box 5000 de estômago vazio, né? Senhoras e senhores Pilotos do mundo todo estão alinhados na linha de largada Para o centésimo LeMet Box 5000 anual Uma corrida transcontinental de vários dias Com 5000 quilômetros em todos os tipos de terreno Estradas repletas de curvas perigosas, montanhas íngremes e planaltos vulcânicos E finalmente cruzando um deserto brutal até a linha de chegada em Dakar Todos os pilotos estão prontos Incluindo o Mason James Parecendo veloz em seu BMW i8 E a corrida começa A multidão enlouquece Isso! Uau! O aventureiro mundial Mason James está bem no meio disso E é melhor todos eles tomarem cuidado com o inglês Fred Hampton em seu Carro Banan... É isso mesmo, pessoal! Qualquer piloto que queira se afirmar está se arriscando Tudo pode acontecer no LeMet Box 5000 Sem regras nessa corrida Essa não! O carro banana de Hampton virou no meio fio e bateu! Parece que o Fred Hampton está bem Mas o carro banana pode ser banana flambado O corpo de bombeiros está a caminho para apagar o incêndio e se certificar de que ele está bem Os outros motoristas acenam enquanto passam zunindo Até logo! Tchau! Até nunca mais! LeMet Box 5000 é brutal! Chuva, sol e... Sem paradas programadas Quinto dia Mason James está 500 metros à frente na corrida Não tenho certeza se alguém consegue derrotar James agora Um pneu furado! Onde vou encontrar um estepe por aqui? Responda, Mason James Câmbio Piloto francês? O que está fazendo aqui? Câmbio Eu estou voando até Dakar para ver você ganhar o LeMet Box 5000, é claro Câmbio Bem, acho que acabei de perder a corrida Um pneu acabou de furar Não vou conseguir alcançá-los na estrada Acabou Câmbio E que tal a passagem pela montanha? Posso ver daqui de cima Logo depois do parque eólico A leste Um atalho Isso que é pensar na hora Se você tiver o carro certo para a montanha, melhor dizendo Espera um pouco Acho que posso ter o carro certo para algo um pouco mais... rochoso Vale tudo no LeMet Box 5000 Vamos, Jeep Vamos mostrar a eles do que você é capaz Eu não acredito Mason James, trocando de carro Apareceu do nada Bem a tempo de... A linha de chegada Uhul! Mason James conseguiu! Do quase desastre ao primeiro lugar O que vem por aí para o aventureiro extraordinário? Sempre a outra aventura me aguardando Às vezes, você só precisa procurar Mason James, o aventureiro mundialmente famoso Dirige o seu Dodge Charger rumo ao seu recorde pessoal na pista de obstáculos Não sei eu puder evitar Bela tentativa, irmã Mais rápido, Mason! Eu tenho que me recuperar nessa corrida Vitória do Mason James Uau! O que é isso? Mason James chega em casa E fica cara a cara com uma caixa gigante e misteriosa Olha, tem um bilhete Mason James, precisamos de sua ajuda Parte de um mapa secreto foram escondidas ao redor do mundo Para ficarem seguras Precisamos que você as ache e monte de novo um mapa antes que seja tarde Vai precisar de oito veículos especiais Para realizar os desafios que te aguardam E encontrar as pistas para salvar o dia Contamos com você Assinado, o Mundo Patchbox Adventures, pelo Mundo Um Tesla Model Y Esse mistério ficou mais interessante Olha, uma pista As menores pinhas, as árvores mais extensas O primeiro mapa está num local onde não há estrelas e não venta Eu sei que as sequoias são as maiores árvores do mundo Maiores do que um prédio de dez andares É mesmo? E elas têm pinhas muito pequenas É isso aí Parece que a gente vai para as florestas de sequoia na Califórnia Mason James e Kyla estão a caminho Uau! Dá para ver o céu inteiro pelo teto Olha todas aquelas estrelas Não tem como a gente encontrar um lugar sem estrelas Ah, tem como sim A gente vai atravessar uma árvore Mason James passa com seu Model Y por um túnel de árvore viva Com espaço que dá para passar carros Não dá para sentir vento ou ver as estrelas do meio de uma árvore Mas eu estou vendo uma coisa muito interessante Isso não devia estar numa árvore Deve ser o tesouro que a gente está procurando Vamos lá! Ah, não! É a Emerson Felix! A aventura mundialmente infame Louca para possuir todos os artefatos e tesouros do mundo E ela roubou a pirâmide! Ha-ha, Mason James! Eu venci! Oh-oh! Temos que recuperar o tesouro! De pressa! Você nunca vai me alcançar, Mason James! Ah, eu tenho uma ideia A gente tem que pegar o máximo de pinhas velhas que puder Hora do plano B Mason James dá a volta! Saca só isso! Isso são pinhas? Deu certo! Até a próxima, Emerson Felix! Ei, crianças! A pizza chegou! Obrigada, mamãe! Ah, o doce cheiro do sucesso! O doce cheiro do sucesso! Mas e isso? Examinando o tesouro, Kyla descobre um compartimento secreto Parece uma parte de um mapa Essa é a pista que a caixa misteriosa deu O caminho pra gente encontrar É melhor a gente voltar pra caixa misteriosa Mal sabia, Mason James, que a Emerson Felix estava escondida ali e ouviu tudo sobre o mapa Conseguimos, irmã! Eu acho que essa aventura está só começando O tesouro da pirâmide deve ser uma pista de onde a gente tem que ir Será que a próxima aventura vai levar Mason James a um lugar com pirâmides? Só tem um jeito de descobrir Uau! Mason James, o aventureiro mundialmente famoso recém saído de sua última missão Enfrenta a caixa misteriosa, pronto pra qualquer coisa Esse tesouro da pirâmide deve ter uma pista pra onde a gente tem que ir agora E quando ele coloca a pirâmide perto da caixa misteriosa A porta do compartimento se abre Uau! Esse Ford Bronco resistente pode lidar com qualquer coisa Kyla, o que a pista diz? Ao longo da península de Yucatán, no México Cuidado com as surpresas da cobra O tesouro está nos arredores onde o El Castillo se ergue Obrigado! Eu sei exatamente pra onde a gente deve ir Durante suas viagens, Mason James aprendeu que México tem algumas das pirâmides mais icônicas do mundo Com certeza! As famosas pirâmides de Chichen Itza É? E aquela pirâmide grande se chama El Castillo Ah, não! É a aventureira mundialmente em Mami, Emerson Felix Parece que se apoderou daquele canteiro de obras E tá usando isso pra bloquear o nosso caminho Uau! Isso vai atrasá-los enquanto eu decifro aquele enigma complicado Tenta de novo Mason James coloca seu 4x4 no modo baixa Tem que chegar naquela ponte Uau! Não sei eu! Emerson Felix Chega lá primeiro Estou presa! Ei! Volta aqui! Haha! Estou livre! Nossa! Uau! 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 Tudo bem Agora o Mason James tem que decifrar essa pista e pegar o tesouro Rápido! O tesouro tá nos arredores onde o El Castillo se ergue Kaila, eu tô dirigindo em volta da pirâmide Mas não descobri nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ah, Mason? Lembra da parte da pista que dizia Cuidado com as surpresas da cobra? Bom, essa pirâmide foi construída para Kuku Kahn Que sempre é retratada como uma serpente emplomada Uau! Vamos, vamos! Essa passou perto Felizmente, esse bronco tinha cavalos de potência suficiente para vencer aquela cobra Olha, no topo da pirâmide É, bater na cobra perto da pirâmide desbloqueou um ídolo antigo Ah não! O Emerson Felix se soltou e tá atrás do ídolo Não se preocupa Não se preocupa Mason James já pediu reforços Kaila, rápido! Pega o ídolo! Entendido, irmãozinho! Desculpe, Emerson Felix É Uau! Conseguimos Dá uma olhada no tesouro Assim como o Mason James suspeitou O Canguru Dourado tem um compartimento secreto É outro pedaço do mapa E olha só pra isso Ajuste perfeito Por que será que veio nesse Canguru? Mason James sabe a resposta Só existe um lugar no mundo que tenha Cangurus selvagens Então é melhor que o próximo carro seja Dourão É Perfeito Mason James, o aventureiro mundialmente famoso Está na trilha do tesouro Com sua nova missão da Caixa Misteriosa Você poderia ler a pista da Caixa Misteriosa de novo, irmã? Lá vai Canguru salta Crocodilo derrabada No interior das terras lá embaixo Você vai encontrar o próximo mapa Bom, a Austrália é conhecida como as terras lá embaixo Então, a gente sabe que está no lugar certo E o interior selvagem de Gip River Road é um ótimo lugar para esconder alguma coisa Cuidado, Mason! Uau Mason James usa a tração nas quatro rodas da sua Land Rover Defender Para atravessar o rio com facilidade Olha, o Indiana Gorge A gente precisa subir até aquele cume Assim vamos ter uma visão melhor Essa ponte parece muito instável Uau Eu não sei se essa ponte vai aguentar a gente Mason Que barulho é esse? Crocodilos Esses crocodilos são rápidos Eles podem pular e tem a mordida mais forte do que qualquer outro animal no mundo A gente precisa sair daqui Mason James ajusta o seu controle de tração e sobe a montanha Uau, esse desfiladeiro é íngreme e rochoso Veja, uma caverna Talvez a pista As terras lá embaixo tenham dois significados E o mapa esteja nessa caverna O desfiladeiro é muito íngreme Não dá pra chegar lá Ah, podemos sim Mas o desfiladeiro é muito íngreme A gente não pode chegar até lá O desfiladeiro desmoronou Uau Essa foi por pouco Vamos ver que tesouro essa caverna está escondendo Mason James examina a caverna escura Dirigindo cada vez mais para dentro Tem alguma coisa brilhante naquele canto Deve ser o tesouro Não, são morcegos fantasmas Os únicos morcegos carnívoros da Austrália Ufa O que é isso? Deve ser o tesouro Cabe escondido atrás dos morcegos Mason, que barulho é esse? Pegar o tesouro desencadeou um desmoronamento na caverna Rápido, Mason! Mason James Um tesouro nas mãos escapa por pouco da caverna E atravessa a passagem desmoronada Hora de sair daqui Cuidado com aquele urso Não tem ursos na Austrália Tem coala Coalas não são ursos, são marsupiais Ah, cuidado com aquele coala marsupial Mason James Sai da Austrália e chega em casa em segurança Sem essa Land Rover Provavelmente a gente teria virado almoço de crocodilo Vamos ver o que esse tesouro tem pra gente Uau Ei Olha isso Tá aberto É outro pedaço do mapa Não encaixa Deve ter mais uma peça pra encaixar Que deve estar em algum lugar perto desse castelo incrível Tudo bem, lá vai a próxima pista Salsichas e pretzels A capital é Berlim Passe tranquilamente e rápido para encontrar a mapa sim Aí, olha A caixa é misteriosa Uau Isso parece rápido Berlim Rápido Acho que a gente precisa levar esse carro para uma estrada que é famosa por ter pouquíssimos limites de velocidade Na Alemanha Maison James mal sabe Que seu rival Emerson Félix está ouvindo Parece que vou te ver em breve Maison James Na Autobahn Matchbox Adventures Pelo Mundo 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 Legenda Adriana Zanotto